Márcio Jardim Oficial Você sabe quem Eu odeio e meu amor tá na mesma pessoa Por que tem coisas que meu orgulho não perdoa? É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa Por que tem coisas que meu orgulho não perdoa? É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me perder Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você É, não deve tá fácil pra você Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você É, não deve tá fácil pra você Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você Você me traiu, vou desejar o que? Boca pra mim e choro pra você